A gente só clica pro bote, eu tô dizendo, só rapaziada, só rapaziada, a galera é legal, tá muito bom. Nossa, eu vou arrumar aqui meu cabelo, eu tô arrumando meu cabelo. Ah, isso eu vou rejeitar o boneco, tá meio. Hi faces, hi boys, tudo bem com vocês? Eu espero muito que... Tá me quebrado, tamo junto, caralho. Não fala muito pra lá, eu vou decordar tudo. Vem pra aparecer aí, ó, minha irmã trouxe eu aí, porque eu trouxe, entendeu? Tira o pé da minha cama. Porque eu trouxe. Chega e vai pra cá. Esse é meu irmão, galera, pra quem odeia, eu também odeio e... Se apresenta, meu irmão chama Thiago. Thiago Hamster. Algumas pessoas acham que ele é meu namorado, mas graças a Deus que não, senhor, obriga aí. Ai, graças a Deus. Pra você seria um prazer, Norma, tá? Chega pra cá. Tá louco, já tô lá na parede do outro lado, saindo lá na rua já. Hoje a gente vai reagir a suposições de vocês sobre a gente. Gente, é muito difícil trazer uma irmã pra gravar a gente, porque ele é chato. Ai, que perfeito. Suposições sobre nós que eu pedi lá no Instagram. E aí, vamos ver o que vocês falaram aqui. Vou pegar uma assim. Uma assim, vou pegar uma assim. Vai, e o nome da pessoa? Aqui, ó, essa aqui. Marcela.bbs. A personalidade de vocês é totalmente diferente uma da outra. Ele é vibes funkeirinho e você é vibes Pinterest. O que é Pinterest? Bambam não, filho. A nossa personalidade é bem diferente. Eu sou mais inteligente, digo também mais bonito e tudo mais. Mas isso não é personalidade. Mas eu sou mais inteligente. Nos aspectos, assim, sociais, eu tô mais por dentro. Tá frio aí no Cidade 6, tá frio? Deixa nos comentários. Vai, que eu tô interagindo. Então, aí eu sou mais assim, na vibe do social. Eu tô assim, mais por dentro. O Thiago, totalmente ignorante. Não, ignorante não. Eu só não gosto muito aí do sistema, entendeu? E nós temos cílios aqui. Tira aí. Vai, fala que vibes que você é. O Thiago é mesmo vibes isso aqui aí. Eu sou suave, sou vibe minha mesmo. Não tenho mais de ninguém. Eu crio a minha vibe e vivo assim mesmo, entendeu? Ai, gente. O meu mais chato, a gente nunca viu. Por que que é? Ai, eu não entendo esse vibe goods. Que de vibes. Vibe goods. Vibe goods. Próxima pergunta. É arroba RaquelXNX Tavares. Que ele é implicante e você é debochada. Que nem eu e meu irmão. O Thiago é implicante. Nossa senhora, ele é muito implicante. Ah, depende da coisa que implicar. Eu gosto dos negócios. Do que depende, do que depende. Bota o negócio na linha assim, ó. Saiu, já tô implicando mesmo. O negócio tem que ser certo, é certo. Mas você não é certo? Lógico que sou. Minhas coisinhas todas as horas. Ah, mas aqui é o meu quarto e eu faço a minha bagunça. Um dia eu vou gravar, esqueci, vai ver se não. E aí. Então, eu não sou debochada não. Sou debochada. Ah não, eu vou parar de falar com você que você fica falando palavrão. Tá bom pai, que eu dá logo. Camila é super responsável e o seu irmão não. Verdade. Ah, eu sou responsável sim. Tira, lógico que eu sou. Cadê o ZAD que você não faz? Que que é aí? AD? O estudo da distância da... Essa parte eu não sou responsável não. Também não tô fazendo muito. Aí, quer falar merda de mim ainda? Suponha que vocês brigam muito. Arroba mandinha 480. Mais ou menos, mais ou menos. Um pouquinho. Eu me irrito muito fácil, entendeu? Ele é muito irritante, gente. Nossa, ninguém consegue ficar um indito. Ó, viu? O dela é assim, cinco centímetros, Tia. Isso aqui é cinco centímetros? Explode. Explode. Não, ele é muito chato, gente. De verdade. Então vai, próxima pergunta. Nossa, chato, velho. Suponha que o Thiago cozinha mais que você. Só o miojo. Miojo eu faço bem, né? Vai falar que não. Eu suponho que vocês dois são bem fechados um com o outro. Em questão de dividir segredo. É, ele não me conta nada, né? Ah, sei lá. Não me conta nada. Mas tem silêncio, tem os olhos gordos assim. E eu tenho os olhos gordos de onde? Sei lá. Ele não me conta nada. Ele é super fechado. Que isso eu vou contar pra você? Contar da sua vida, irmão. Ah, aqui da minha vida. Minha vida. Deus cuida. Suponha que vocês são bis. É. Bis nada. Eu sou bicampeão lá no atletismo lá. Já fui bicampeão. Meu, já fui campeão. Mas não é bi. Bi as ideias. Cê é louco? Capaz, cê é louco. Jamais. Cê tá chapando. Gente, tá vendo como eu sou mais dos coisas sociais? O Thiago, ele não respeita. Não, eu respeito só. Cada um no seu quadrado aí. Ele só fez uma pergunta, Thiago. Ah, larga o bolo. Não, eu falei que eu não sou. Ele tem uma masculinidade super frágil. É, achava que a gente era namorado. Mas, irmão, eu tenho 18 anos e ela tem 16. Eu tenho 17, feio, ó. Tem 18 anos e você fez o esquema, né? Mas ainda não tem. 17 anos, rapaz. Por quê? Eu suponho que a Camille sente ciúmes do Thiago. Mentira! Nem tô nem aí pra ele. Ele que lute, ele que lute. Mentira, amor. Morre de ciúmes de mim mesmo, né? Morre de ciúmes. Morre de ciúmes. Ah, cê tem um ciúmes. Suponho que o Thiago é pedido. Vai, Thiago é pedido. Não, não. Vai lá, auto-perfumão, auto-requiciona. Auto-requiciona. Auto-perfumão, Empire, Malbec. Tem o outro lá da Boticário. Tem o outro lá da Avon. É o outro lá da Boticário. Ele é pedido. Quem quiser mandar presente pra mim aí, eu agradeço. Manda na caixa postal da minha irmã lá, que eu recebo lá, certo? Deixa eu falar, ô. Você é adotado e ele não. Ele não! E eu... Não, ela é, ô. Ela é adotado e eu não. A gente é o mesmo fuço, Thiago. A gente é o mesmo fuço. Mas é do mesmo caçamba que acharam nós. Nós é do mesmo caçamba nós dois. Suponhamos que a voz do Thiago é engraçada. Engraçado por quê, mano? É meio estranhado mesmo, né? Arruda. Arruda? Ai, ai. Suponho que seu irmão... Não. Seu irmão é tirado a Zé Drogs. É mesmo. Zé Drogs. Ele apareceu no coração, mano. Não é dona Aline, tá ligado? Pode ir pá, João. Nossa, mas eu tô do teu lado. Entendi o que você falou. Acontece dali. Daí tu também não tá entendendo o que você falou. Porque ninguém entendeu o que você falou. Porque ninguém entendeu. Porque pode ir pá, ninguém entendeu. Ninguém entende. Porque ninguém entenderão. Ninguém entenderão. Juga um verbo pra gente. Vamos ver. Eu estudo. Tu estuda. Eles estudam. Nós estudamos. Eles estudareis. Deixa eu falar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu andei. Tu anda. Nós andamos. Ele anda. Eles andarás. Nós andarismos. Nossa, que nojo. Nossa, que nojo. Você que conseguiu? Foi sempre. Ah, é meu? É, é, mãe. Ah, então tá bom. Com certeza. Lógico, irmão. Arrozão. Gente, então, continuando. Meu irmão, ele não é nada disso. Ele é trabalhador. Trabalhador. Ele vende roupinhas. Mas vende. Segue lá. Arroba T2R. Nunca me deu uma roupa, então não segue, gente. Trajados oficial. É roupas assim, roupas de malocas, como eles usam. Você que namora e tem um marido, tem um primo, irmão, quer dar uma roupa pra ele, chama lá. Arroba T2R. Trajados. Trajados oficial. Trajados. Garanta seu kit chave lá pro seu primo, seu irmão, seu marido, seu namorado, seu avô, seu parente, seu vizinho. Periquito, papagaio, cachorro, tem pra tudo. Ele é super grosso, mas quando se trata das vendas, assim, se for séria as vendas, aí ele responde certinho, tá? Mas é grosso. Só se for querer um kit mesmo, tira de família, porque senão o bagulho fica bom. Atrapalha o serviço. É, então... Tinha um que chamou eu uma vez, mandou assim, oi, você tem cara de vagabundo, você parece um vagabundo. Tá tomando rabo. Deixa ela lá de baixo. Não fala do meu irmão, gente. Mandou assim, oi, você parece um vagabundo. Estrobador, mano. Mas ele é trabalhador mesmo, somos todos trabalhador, foi assim que a gente aprendeu. Hashtag trabalhe na vida e seja honesto. Bate aí, irmão. Oh! A gente fez o mesmo. De novo. Real? Mas não, bate aí, agora é sério. Não, agora é sério, vai. Bate aí. Bate o quê? Estralou. Suponha que vocês são melhores amigos. Não, já errou nessa posição, a gente não é. Mas é irmão fica, melhor irmão. A gente é... Nós somos irmãos, porém, ele não me trata como melhor amigo, eu não trato ele como melhor amigo. Mas ele é legal e a gente se vê de vez em quando, porque ele não é próximo da família. Ele é um garoto não próximo da família. Tipo pelicano, abelicano, papuda. E ele não me considera, e só me xinga, que é isso que ele faz. Ah, para que ainda. E aí, ele me xinga, eu choro. Deixa eu pô. Dá janta até dó dele, porque a gente diz que ele é tóxico. Deixa eu pô. Suponha que seu irmão é super protetor. Protetor solar, só se for, a gente fica aqui. Protetor solar. Ele não é super protetor. Na escola, as pessoas batiam em mim, me xingavam, ele não fazia nada. Ah não, mas se agora alguém mexer com ela, o Babu aí fica louco, né mano? Eu era gordinho. Um tanto de gente mexe! Eu era gordinho, baixinho, não sabia nem... O que era gordinho? Você era gordinho? Lógico que antes, a gente tinha gordinho, agora eu sou magrinha. Gente, eu quis gordinho de criança fofa, não tinha nada de gordinho. Suponha que ele seja mure... 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 Mulherengo. Sou dono de uma mulher só. Você não é dono de nenhuma mulher, minha filha. Ela é dona dela mesmo, você é namorado dela. Gente, ele me forçava, ele pegava e falava assim... Doze anos de idade tinha, nem sei quantos anos eu tinha. Aí ele pegava assim... Camilha, vem aqui mandar um áudio pra menina aqui, chama ela de cunhadinha. Aí ele me forçava, aí eu tinha que ir lá... Oi, cunhadinha, tudo bem? Mandava umas trinta, gente. Mandava umas trinta. Oi, cunhadinha. Ele me forçava, gente. Só pra falar, ó, pra ter papo. Suponho que a Camila é mais inteligente. Suponho que a Camila é mais inteligente. Suponho que... Tá tremendo eles. Pede desculpa pra eles. Oi, desculpei por tremer vocês, hein? Certo, rapaziada? Então, gente, eu sou mais inteligente que ele, mas também não grandes coisas, tá? Agora, no... Quando a gente estudava ensino fundamental... Errei. Quando a gente estudava ensino fundamental, eu já era meio burrinha. Eu já me achava burra. Só que ele, assim, meu irmão... Bem mais. Ele dava muito problema na escola. Gente, quantas vezes você foi expulso? Foi expulso até de psicóloga e já foi expulso. Gente... Duas escolas. E bombou? Três vezes. Três vezes. Eu nunca reprovei nem nada, assim. Eu sempre fui bem certinha com essas coisas de escola. Porque o meu pai é bravo, né? Então, eu ficava assim... Ah, eu não gosto de escola, meu irmão. Mas é o futuro, irmão. Não, tem muita gente que escola não é tudo na vida, não. Acho que é. Pra formar as profissões. Não é não, não é não, não é não. Gente, não tem esse pensamento pequeno. Por isso que aí, ó. Aí, ó. Responde aí também. Põe sim aí pra quem acha que estudo não é tudo na vida. Põe sim. Quem acha que estudo é tudo, põe... Sim, estudo é tudo. Põe sim que estudo é tudo. Tá vendo porque que o estudo é tudo? Tá vendo? Porque deve ter esse tipo, gente. Todo mundo vai colocar que estudo... Gente, é o básico. Vocês acham que estudo é tudo na vida? Põe sim. Vocês acham que estudo não é tudo na vida? Põe estudo é da hora. Nossa, gente. Ele nem sabe o que ele tá falando. Mas todo mundo sabe que estudo é importante, muito importante. Ah, mas nem pra tudo, nem pra tudo. Tiago, ele forma as profissões. É o básico. Você sabe falar o português? Uma matemática básica? Não, eu vou... Uma geografia, que eu também não sou boa, mas... Então vai, próxima pergunta. Esse assunto me deixa constrangido. Porque ele sabe que tá errado. Nossa, eu esqueci de ligar a luz! Fudeu. Vou ter que gravar de novo. Nossa, o Tiago. Vem uma tonalha? Ah, lógico que eu já não tô. É porque eu também já ilumino o vídeo, né? Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Suponho que você acha seu irmão feio. Não, né? Eu sou uma gracinha. Ai, tá ira de novo, ai! Sabe uma branca aí? Vai, o que que é essa? Então, eu não acho ele horrível, não. Ele é bonitinho. As pessoas acham ele... São feio e arrumadinho. Ele é uma... Rústico. Você aceita um rústico? Eu acho um preto bonito. O preto tem seu charme. É bonito. Ele é bonito. Ó o sorriso. Vai, dá um sorriso. Aí o meu vem com esse vão aqui, que dá pra enfiar um braço. Entendeu? Tranquilo. Aqui, ó, ele tem uma mancha de nascença que é coisa do Brasil, eu acho. Nem sei. Então, ele tem uma mancha de nascença. Ele é bonitinho assim, ó. Mais ou menos, tem que ser. Só que você podia dar uma tirada nisso aqui, ó. Que ele chama de bigode. Ah, é que... Eu também entra. Mas você me acha bonita? Maravilhosa. Mentira, porque ele sempre fez bullying comigo, tá, gente? Ele sempre achou feio e sempre falou que eu não ia arranjar ninguém na minha vida. É verdade, porque eu nunca arranjei ninguém na minha vida. Porém, eu sou bonita, eu me basta. Vou ajeitar uma boa magia pra você, minha querida. Mas se for desses tipinhos de tua tariba aí, eu tô bem longe. É de um tipão, é de um tipão. Que tipo de tipão? Tipão empresário. Tipo um faustão? Eu gosto de tipo faustão. Faustão, né? Gente, o meu irmão acabou de falar uma coisa muito feia, muito, muito... Que ele ia levar o hate e o povo já ia cancelar. Porque o meu irmão é assim, ele é ignorante. Brincadeirinha, brincadeirinha, brincadeirinha. Então nem vou colocar. Só pra evitar o cancelamento pra você, tá bom? Ponho que a Camille é filha preferida. Totalmente errado pro Tiago. Ele é a preferida de todos, gente. Eu não sei o que eu faço pra ser preferida nessa casa. O Tiago, ele sempre foi mais errado em tudo. Assim, não que... Não que eu queira mal... Ciumas, ciumas. Não que eu queira mal do meu irmão, faço tudo pelo meu irmão. Ah, faz. Assim, ele é super preferido, assim, dos meus avós, do meu pai, nossa! Ciume! Ciume! Não é ciume porque eu amo meu irmão e quero que ele seja o melhor dele. Mas ser filho preferido... Eu sempre... Dá licença. Dá licença. Eu sempre fiz tudo bonitinho, sempre estudei certinho. Nunca... Eu não sei, eu sei que é minha obrigação, né? Mas assim, sempre gosto da mãe dele. Não sei o que eu faço. Por isso que eu vou morar sozinha, gente. Oh, dó. Vou junto. Nem a pau! Vou fazer um arroz, um miojo lá do Bravo. Com várias coisas. Já coloca o ovo no miojo, gente. Quem coloca o ovo no miojo? Quem gosta de ovo com miojo, de pôr miojo no meio do meu... Ai, não. Quem gosta de fazer miojo e pôr um ovinho assim no meio assim, fica o caralho. Mole, gente. Deu livre. Suponha que a Camila é muito mais organizada. Ah, é assim, é super. Qualquer dia, eu vou gravar aqui, ó. Eu vou pegar o celular dela qualquer dia, escondido, sem ela ver. E vou gravar o quartier, vou pôr lá no story dela, pra ela passar a vergonha. Pra você ver a verdade, que jeito que é. É, gente. Ele é bem mais organizado que eu, eu sou bem mais bagunçada. Mas eu tenho um ponto para me defender. Porque eu faço... O quarto não é muito gigante, né, mas tá bom. E aí, eu faço os vídeos aqui, entendeu? Então, às vezes, quando eu faço os vídeos, eu preciso de colocar as coisas. Eu coloco uma lâmpada que é um tripé ali, uma coisa aqui. Uma maquiagem fica ali, entendeu? Aí na hora que eu termino tudo, eu tô cansada. Lorota, Lorota, Miguel, Miguel, Miguel! Suponha que vocês bebem juntos. Não, eu não bebo. Eu nem sei. Você bebe? Ah, eu não. Quando ele era adolescentezinho, ele fazia aquelas gracinhas de postar assim nos stories, numa coisa do WhatsApp, assim, com uma latinha e funkzinho. E nem bebe, nunca fez nada. Então, galera, hoje estamos agora finalizando esse vídeo. Eu com meu irmão lindo, como vocês podem... Lindo, lindo, como vocês podem ver. Fica com Deus, rapaziada. Muito obrigado, certo? Não esquece de deixar o like, compartilhar, comentar aí, para muito mais pessoas ficarem sabendo desse vídeo. Fui. Dá beijinho na irmã, irmão. Dá beijinho na irmã. Tchau, obrigada. Boa temor. Bye, bye. Eu falo assim. Tchau. Tchau.